Olá! Continuando nossa série de vídeos sobre escalas maiores, nesse vídeo aprenderemos a escala de Sol maior. Então a escala de Sol maior vai da nota Sol até a nota Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, só que a nota Fá é o Fá sustenido. Então essa escala também, assim como a de Dó maior, faremos em duas oitavas. O nosso Sol mais grave é esse aqui. Esse é o nosso Sol mais grave. Partindo dele temos Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, ok? Somente com essa chave aqui, e Sol todo solto. Vamos lá? Descendo. Escala de Sol maior. Agora a segunda oitava, partindo desse Sol, tudo solto, temos Sol, La, fecha tudo, abrindo o registro, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, com essa chave aqui do meio, e Sol. Então subindo e descendo, ok? Não é uma escala muito difícil. Então só lembrar do Fá sustenido, tanto nesse Fá sustenido, quanto no outro Fá sustenido. Farei agora as duas oitavas. Se, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, com essa chave aqui do meio, e Sol, oitava, e Sol. Ok? Bom, acima dessas duas oitavas, ainda temos mais uma oitava que dá para tocar. Porém, ficaria muito agudo, e para quem, nosso objetivo é passar as escalas para quem está iniciando, não é recomendável por enquanto. Então por enquanto, até esse Sol está bom. Ok? Até o próximo vídeo.